Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções, e hoje falaremos de Manuela Carneiro da Cunha. Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga. Ela é luso-brasileira, nascida em Cascais em 1943, fez a graduação em Matemática na Universidade de Paris e depois fez a pós-graduação em Antropologia na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ela é professora emérita na Universidade de Chicago e atualmente ainda leciona na USP. E eu quero falar especialmente, a Manuela é bem conhecida por seu trabalho indigenista, vários livros, participações em comitês e muito envolvimento mesmo na questão indígena. Mas o livro que marcou a minha graduação e que ainda me faz pensar muito é esse aqui, ó. Negros Estrangeiros, Os Escravos Libertos e Sua Volta à África. Essa aqui é uma segunda edição que foi revista e ampliada. Quando eu li, lá para 90, quando eu estava no fim da graduação e quando eu estava preparando meus materiais para a pós, era a primeira edição e eu me lembro que a capa era um pouquinho diferente, tinha uns tons de azul. Mas as duas valem a pena, se você só tiver acesso à primeira edição, não tem tanto problema assim. Aqui os acréscimos são interessantes, mas a primeira edição já dá uma boa noção de toda a pesquisa e a problemática. Como eu não sou da área da antropologia, eu não quero abordar os conceitos específicos, etnicidade e tudo mais. O que eu quero dizer é do impacto desse tipo de livro para nós que somos historiadores. E por que a Manoela é importante? Porque para fora da academia, sabe, aqui na sociedade civil, onde todos nós não valemos um tweet de alguma mina lacradora, há uma divisão terrível em que as pessoas acreditam que a escravidão e todo o processo que ela envolve podem ser reduzidos a pequenas afirmações, às vezes até estúpidas demais para que a gente que tem o conhecimento da área, se digne a discutir, mas que vão começando a fazer parte do senso comum até que você veja pessoas sérias afirmando. Nesse sentido, existe uma discussão sobre o que é a resistência escrava, que é sólida no meio acadêmico, mas que na sociedade civil se reduz a você dizer A princesa Isabel aboliu a escravidão porque era boazinha, que é diferente de você dizer a princesa Isabel forçou e forçou a barra diversas vezes porque ela tinha uma militância abolicionista bastante sólida. E no outro extremo está só o escravo que se revolta e que vale a pena. A rebeliões e quilombos são a resistência escrava. E isso é problemático do ponto de vista acadêmico, porque a gente tem uma vasta produção, e eu me incluo nisso, de pessoas que encontraram uma presença marcante de escravizados, libertos e crianças nascidas livres dentro da família escrava no judiciário, procurando seus direitos, lutando dentro das maneiras institucionais por liberdade, por alforria, por mudanças. Então, academicamente, tudo isso é muito mais complexo. Mas, socialmente, você cai em estereótipos, como aconteceu aqui em Campinas, nos tempos em que mataram o prefeito e a vice, que era totalmente despreparada, sumiu, e que havia uma secretária lá que lidava com esses assuntos de identidade, e foi a rádio CBN e disse que provavelmente a princesa Isabel não assinou nada porque as mulheres naquela época eram todas analfabetas e ela também devia ser. Quer dizer, a pessoa não tinha nenhum conhecimento de história, mas a sua condição lhe dava lugar de fala para proferir uma barbaridade dessas aos risos numa rádio de amplo alcance popular. Então, quando eu penso nesse livro e na pesquisa da Manuela, que foi feita junto a seu marido, que também era antropólogo, o nome dele era Mariano, se eu não me engano, e que acabou gerando não só esse livro, mas uma série de questionamentos que à época foram muito relevantes e ainda deveriam ser, porque foram muito além desse senso comum criado pela sociedade e que às vezes atinge as pessoas que estão produzindo conhecimento acadêmico silenciando. O trabalho da Manuela nesse livro é basicamente mostrar que houve libertos aqui no Brasil que resolveram voltar à África e que quando voltaram lá não foram considerados africanos e sim brasileiros. Alguns, de fato, poderiam ser chamados assim por serem filhos de africanos e estarem à procura de uma África meio mítica, meio da memória do cativeiro dos seus pais. Mas outros eram africanos mesmo. Foram pessoas que foram escravizadas, traficadas, trabalharam aqui no Brasil, conseguiram alforria de uma maneira ou de outra e voltaram para a Nigéria. E há casos de escravizados aqui no Brasil, voltando também para o Benin, para essa área que foi um dos mercados mais influentes em um determinado período do ciclo escravocrata. A questão é que o livro da Manuela trabalha essa questão do pertencimento e de como, a partir do momento em que essas pessoas foram desenraizadas uma vez, elas se tornaram estrangeiras em todas as partes. Mas que esse grupo, especificamente, ao voltar à África, à Nigéria e ser tratado como brasileiro, fez dessa identidade brasileira uma identidade mesmo e começou a ter comportamentos, rituais e atitudes que eram consideradas brasileiras. E aí passava pela religião, passava por uma série de uso do português, a arquitetura, que não era brasileira, que na verdade era portuguesa, mas que eles levaram para a Nigéria. E a Manuela vai tratando disso de uma maneira maravilhosa. Essa edição aqui tem um encarte iconográfico sensacional, com as fotos do Marc Ferrez e fotos de documentos, fotos, fotos da arquitetura, fotos tanto aqui no Brasil quanto depois, lá na Nigéria. É um documento valiosíssimo, é uma pesquisa séria, é uma pesquisa maravilhosamente construída e é muito importante. Esse é um livro que deveria estar na lista bibliográfica de qualquer disciplina da graduação que trate de temas ligados à escravidão. Porque é uma visão muito mais ampla do que a nossa sociedade civil se permite. É uma pesquisa que toca em assuntos que hoje são importantes, porque o pertencimento, a identidade e as questões étnicas hoje são importantes. São responsáveis por uma boa parte da interação em rede social, quando se trata desses temas. São o que dá o lugar de fala, que na antropologia é meramente o lugar onde a pessoa se situa no debate, mas que na sociedade civil virou o direito de silenciar quem não é como eu. É aquela coisa, você pode ter 40 anos de pesquisa, 50 anos de militância, ser um respeitável idoso, mas se você não tiver a cor certa, você não pode abrir a boca em certos debates. E eu considero isso um problema, não por ter sido excluída, porque eu não sou ninguém para participar desses debates, mas porque eu vejo pessoas que eu conheço e que muitas vezes respeito enquanto pesquisadores sendo reduzidos à sua cor. É um problema, é um problema social, porque liberdade de expressão não é liberdade de silenciamento. e se existe um debate acadêmico, ele existe em termos acadêmicos. Quando esse debate vem para a sociedade, quem não é acadêmico deveria se informar primeiro, antes de dar palpite. E não é uma carteirada não, gente. É uma questão simplesmente de bom senso e de respeito. E respeito é bom e conserva os dentes, como se dizia na minha infância. Existem pessoas que se dedicam, que fazem pesquisas durante a sua vida inteira e que realmente têm a capacidade de opinar sobre certos assuntos. Existem pessoas que se informam com memes. Existem pessoas que se filiam a movimentos sociais e que seguem as cartilhas desses movimentos sem pensar, sem questionar, sem debater. Até porque a maior parte dos movimentos sociais hoje em dia é de um autoritarismo atroz. E isso não é porque sejam de esquerda ou de direita. É porque o ser humano é essa nhaca mesmo. É porque o ser humano, quando adota e defende uma causa, e todo mundo que faz isso só faz acreditando estar certo, pensa que pode impor as suas ideias e a sua causa a todos da maneira mais sem noção possível. Todos nós somos assim. Mas nós chegamos em um ponto em que está socialmente impossível o diálogo, a liberdade e qualquer coisa que nos constitua como uma sociedade minimamente acessível. Então, eu sugiro que pensemos um pouco nisso. Mas eu quero mostrar que o livro da Manuela vai muito além dessas questões da etnicidade. E eu peço desculpas, porque eu imagino que, apesar do fone, vocês estejam ouvindo esses barulhos de fundo horrorosos. Eu não sei o que está acontecendo nos últimos dias, mas é quase impossível fazer qualquer coisa sem que aviões, helicópteros, motos e caminhões passem arrebentando com os tímpanos de todo mundo. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu quero propor um debate que vai além desse, da identidade e do pertencimento no sentido dos movimentos sociais aqui no Brasil especificamente. Eu quero trabalhar com a questão mesmo de você se sentir estrangeiro. Porque nós estamos em um momento em que há uma situação não só limítrofe, há uma situação catastrófica de deslocamento de massas de seres humanos pelo planeta. Algumas deslocadas pela guerra, outras deslocadas pela fome, outras deslocadas por catástrofes naturais. Nós estamos em um momento em que há refugiados em massa, migrantes em massa, estrangeiros em massa, em muitos e muitos países. E há uma crença simplista que diz que se a Europa não fosse imperialista e parasse de encher a paciência nos países de origem dessas pessoas, elas não precisariam emigrar. Que bastaria você dar condições a elas em seus países para que tudo fosse resolvido magicamente com arco-íris e unicórnios. E é claro que eu sou contra o imperialismo e que eu quero que a Europa mesmo pare de encher a paciência no resto do mundo e os Estados Unidos também, e a Rússia também, e a China também. Porque o imperialismo não se reduz à Europa. Mas uma coisa que as pessoas não pensam é que uma vez deslocado, o ser humano se tornou estrangeiro e ele passa a ser estrangeiro para sempre. Porque quando você sai do seu país de origem, e eu posso falar disso, nesse caso eu tenho lugar de fala, você sai e você leva cristalizada a sua experiência naquele local. Só que a vida continua. Esse local se transforma, as pessoas mudam, a música muda, a cultura muda, a política muda, talvez nem tanto quanto a gente pense, mas vai mudando. E você está muito além, você não tem mais acesso. Quando você tenha filtrado pela ótica dos seus parentes, quando estes lhe enviam notícias, se estes não enviam a você nenhum tipo de notícia, você não sabe. Então qualquer volta ao local de origem implica em você, nesse caso, se tornar estrangeiro em sua própria terra. Que é talvez um dos processos mais dolorosos que existem. Eu escrevi um texto sobre isso no meu blog, que eu pretendia amplificar e trabalhar sobre a questão dos refugiados. Chamou Exílio de Si Mesmo. E foi tão dolorido de tratar, que eu acabei abandonando o projeto, porque depois aconteceram as catástrofes do atual governo e depois a pandemia e eu não tenho estabilidade emocional para retomar esse projeto. Mas esse é um argumento que o livro da Manuela me ajudou a entender, me ajudou a entender o meu próprio processo, de que as poucas vezes que eu pude visitar meu país de origem eu era a estrangeira. Eu era estrangeira na rua, porque eu havia perdido o sotaque. Eu era estrangeira na minha família, porque as pessoas mudaram. Havia uma geração nova que eu mal conhecia. E poucas pessoas da minha família haviam acompanhado o meu crescimento e a minha entrada na idade adulta. Então, nós não tínhamos mais referências em comum a não ser aquelas da minha infância. Agora, você imagine isso para um africano que foi escravizado no Brasil e voltou à Nigéria no século XIX ou no início do século XX. Você imagine isso hoje, desses campos e locais de depósito de refugiados que estão pela Europa. Imagine se essas pessoas voltassem daqui cinco, seis anos à Síria, à Etiópia, ao Sudão, ao Congo, à Ruanda, ao Irã, ao Iraque, ao Afeganistão. Nem todos os imigrantes que estão lá na Europa e em outros países fora do continente europeu são refugiados. Alguns são imigrantes mesmo. São pessoas que perderam totalmente a esperança e abandonaram o seu país para nunca mais voltar. E o que aconteceria se elas voltassem? Como as pessoas que aguentaram o tranco das guerras, das catástrofes, das ditaduras, olhariam para quem saiu do país? Mesmo que tenha sido para ser tratado como pouco mais que um animal e passar as piores misérias em terras onde não são considerados. E eu vou dizer isso em terras em que são considerados sub-humanos, por não terem o pertencimento. por não serem parte de uma brancura ou de uma pátria associada a sangue e solo. Essas pessoas passaram misérias inenarráveis, mas se elas voltarem ao seu país de origem, as pessoas que aguentaram o tranco lá não vão considerá-las. vão percebê-las como estrangeiros. Porque você acaba, de certa forma, se aculturando, nem que seja um 10%. Não é possível você viver, a não ser que você crie um enclave e nunca saia dele, não é possível viver em outro país e não se aculturar. E esse é um drama da sociedade atual. Não é apenas um acontecimento fortuito, uma nota de rodapé na escravidão brasileira. Esses grupos de brasileiros, africanos brasileiros, na Nigéria, ainda marcavam presença na segunda metade do século XX. não é uma nota de rodapé. É um fenômeno marcante, importante, que precisa ser estudado, que precisa ser colocado em contexto. Não podemos esquecer que Abraham Lincoln, que é considerado o sujeito que fraturou os Estados Unidos em uma guerra civil monstruosa que matou mais estadunidenses que todas as guerras que eles participaram fora dos Estados Unidos juntas até os anos 70. Quer dizer, morreram mais estadunidenses na guerra de secessão do que morreram estadunidenses na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Abraham Lincoln decretou a abolição da escravidão nos Estados Unidos ao custo de transformar o país em uma bomba-relógio de conflito racial. E não era isso que ele queria, porque o plano de Abraham Lincoln, como o de muitas pessoas naquela época, constituía em devolver essas pessoas libertas à África. Sendo que nos Estados Unidos o tráfico negreiro havia cessado muito antes e havia a reprodução demográfica da escravidão. Havia a reprodução deliberada da escravidão fisicamente. Então, quando Abraham Lincoln defendia essa questão da Libéria, pensem nisso, criou-se a Libéria naquela época com essa intenção de retornar ou, como nós dizíamos na minha época de graduação, de despejar de volta os negros à África. Porque nos Estados Unidos nessa altura ninguém era africano. Poucos, pouquíssimos eram de fato africanos. no caso desse fenômeno relatado pela Manuela, existem deportados depois da revolta dos Malês e existem ao longo da segunda metade do século XIX e do início do século XX a volta voluntária de Libertos à procura do seu lugar de origem, à procura de uma África que já era uma construção mítica em suas mentes, que já era a África da saudade, que já era a África de uma identidade construída e fraturada dentro de uma situação de cativeiro, de exploração, de massacre mesmo. Então, eu não vou me estender muito mais porque eu creio que essas questões são importantes e são necessárias. Eu creio que nós devemos repensar muita coisa. Eu creio que devemos pensar qual é o local dos debates na sociedade civil, qual é a intenção desses debates, quais são as vozes que são ouvidas, por que elas são ouvidas, por que determinadas identidades são criadas, são construídas e muitas vezes são construídas às custas de mitos. As ciências sociais como um todo, as ciências humanas como um todo, têm uma contribuição incrível para dar esses debates sociais. Só que nesse momento, nenhum de nós está sendo ouvido. nenhum de nós está tendo local de fala. Porque é claro que a academia não é nenhuma maravilha, porque é claro que existe uma clivagem étnica e social na academia e porque é claro que ovelhas negras como eu não somos a maioria nesse meio. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu conheci tantas e tantas ovelhas negras de todas as cores, tantas pessoas que estavam na academia por um erro de configuração, pessoas que entramos por frestas do sistema e que não pertenciamos ao mesmo meio social que muitos dos professores ou dos nossos colegas e que não pertencemos nem sequer ao meio ideológico. Esqueça essa bobageada de conspiração marxista, granchi e o diabo a quatro que esse governo e seus seguidores de meia tigela andam espalhando por aí. Quando eu fiz graduação, os marxistas eram minoria e hoje eu duvido, mas duvido mesmo que eles consigam se houvesse mesmo uma conspiração marxista nesses níveis, o país seria outro, os estudantes seriam outros e não haveria nem Ancapes nem liberais de 13 anos infernizando no Twitter. Então é preciso que a gente tenha um pouco de voz nesses debates, é preciso que a gente mostre os nossos trabalhos e mostre que a maior parte dessas discussões não pode ser reduzida a estereótipos mínimos de fácil compreensão por qualquer infeliz. É preciso que se coloque os termos de algumas dessas discussões em palavras e termos mais difíceis e que se faça com que as pessoas aprendam essas palavras e esses termos, senão essa discussão não passa de politicagem, porque é isso que é nesse momento, pura politicagem. O Brasil passou por um período de mais de 300 anos de escravidão. Isso danificou as nossas estruturas sociais em todos os sentidos, isso tem repercussões malignas e medonhas até os dias de hoje no trato social, na maneira como as pessoas se comportam e nas expectativas que elas têm da vida. E isso precisa ser discutido. Mas isso não pode ser discutido demonizando e escolhendo lados, isso precisa ser dissecado do ponto de vista histórico, social e antropológico e que dirá filosófico. Isso precisa ser colocado em termos que toda sociedade compreenda esse impacto sem que para isso sejam feitas afirmações idiotas ou mentirosas. Isso precisa de seriedade, isso precisa de honestidade e enquanto se excluir pessoas do debate, sejam elas quem forem, não haverá honestidade. O livro da Manuela não apenas fornece pistas sobre toda essa questão da etnicidade, do pertencimento e da identidade, mas instiga a pensar o que são essas coisas hoje. Qual foi o impacto do liberalismo, da escravidão, do mercado na constituição das identidades sociais, das identidades étnicas, das identidades nacionais, e o que nós estamos fazendo com isso hoje. Porque, como já disse Sartre uma vez, o problema não é o que fizeram de nós, e sim o que nós fazemos com o que fizeram de nós. E é isso. fica aqui o Interlocuções. Setembro acaba hoje, mais um mês na quarentena. Saúde mental para todos nós. E saúde física. Cuidem-se. Mesmo que você só tenha um metro quadrado para fazer exercício, faça. Mesmo que você só tenha pouco dinheiro, para comer, tente comer minimamente saudável. Mesmo que você tenha que sair para trabalhar, cuide-se, cuide dos outros. A cada dia que passa, parece mais longe o fim dessa esbórnia que fizeram de nós e da nossa sociedade. Eleições virão, eleições passarão, alguns candidatos decentes vencerão, mas a grande maioria vai ser essa mixórdia de milicos, pastores e latifundiários que nos governa há um tempo longo demais, por mais curto que possa parecer. fazer. Então, cuidem-se e a gente se vê por aqui. Quem sabe de as melhores virão. Tchau. Tchau.